Olá pessoal, bem-vindo a Curta da Vovó Maria Express Hoje vamos ensinar vocês a fazer um estrogonofe de frango E a gente vai dedicar esse estrogonofe a nossa linda dos anjos do canal Diário de Uma Vida É verdade E os ingredientes estão na descrição desse vídeo Gente, esse frango aqui, depois que eu engenizei ele e cortei em cubinho Eu temperei com sal, alho, pimenta do reino e colorar o colorante Em uma panela de pressão que já está aqui aquecida, é no fogo médio Eu vou colocar aqui a manteiga e vamos deixar aqui dourar um pouquinho Agora vamos colocar a cebola E agora vamos esperar aqui ela dourar Então pessoal, agora vamos colocar aqui o nosso frango para refogar Agora vamos colocar a água Então pessoal, já tampei aqui a panela E vou esperar 10 minutos a partir do momento que o pito começar a chiar Gente, hoje eu estou usando a minha panela que eu ganhei A nova, né? É, nova panela aqui E vocês vão ver no vídeo dos recebidos É verdade, eu vou fazer o arroz hoje aqui nessa panela Então, o nosso frango já cozinhou aqui É, agora É, eu vou colocar aqui o ketchup É, ainda aqui com o fogo ligado Porém a panela já tirei a pressão É, agora o creme de leite Então pessoal, aqui agora vocês deixam ferver aqui só uns 3 minutinhos aqui É, sempre dando uma misturadinha aqui E só, é, sem a pressão Ah gente, nós íamos fazer esse, esse Stronoff Porque nós, é, fizemos o nosso desafio Dos 10, dos 15 reais Fomos desafiados também pela Elisângela E muitos de vocês pediram E nós íamos aqui fazer Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva aqui no nosso canal Deixe um gostei aqui embaixo E se inscreva aqui nas nossas redes sociais E agora nós temos caixa postrada É verdade, tchau pessoal Tchau 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 Tchau